e fala galera seja muito bem-vindo no canal mais uma novidade para nós o mercado tá na patamar de novo de 1,9 trilhões de dólares Bitcoin 40.779 xrp 73 centavos eu peguei esses destaques aqui no Twitter galera tem uma notícia aqui ó esse muito ruim para quem gosto de ações né Olha o Netflix caiu quase 18 por cento não o negativo 18 por cento de correção caiu de acima de 330 dólares baixou para 286 dólares de cada ação de cada participação nessa empresa né E o que ruim Netflix falou que estimado mais de 100 milhões de caças compartilhando sendo senha né eles estão trabalhando para corrigir esse problema né a 100 milhões se cada caça nesse aqui paga não o que mais barato do pacote do 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 Netflix 24 a última vez que eu olhei não tô com um pacote de que acima de 40 não me lembro exato ou pegando o que mais barato 24 26 lá de reais né de cada caça então Netflix pode arrecadar dois vírgula não o quatro cinco né bilhões de dois se 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 de reais o que de reais não ou seja no nível de bilhões de reais ou de de dólares que a o Netflix pode arrecadar mensalmente só resolvendo esse problema de compartilhando de senha não talvez eles vão corrigir isso né em uma conta né por exemplo a conta meu eu sou não somente eu que pode adicionar qual dispositivo que o Netflix né pode rodar aí eles podem corrigir esse problema de compartilhamento de senha e se não é bom para para a empresa não é bom para para futuro de de streaming não a gente não eu gosto Netflix e não gosto de acabar Netflix não o que realmente se assiste um filme no seu conforto não seu próprio sofá assistir por e se pode mandar se poder salvar onde você ah onde você parou se pode marcar um filme para você assistir próximo né não fica carregando aquele CDs DVDs não já era aquele época galera não esse é um a notícia saiu aqui um destaque aqui no no Twitter galera tem mais aqui ó Israel adiciona o Yuan da China pela primeira vez na vida ao cortar suas participações em dólar na maior reformulação cambial em uma década todo mundo está afastando do dólar e eles não pode mexer naquele recurso agora eles estão afastando da Rússia da Rússia da China que da Irã né que eles estão sofrendo nesses sanções econômico que eles não podem transicionar o que todos os recursos deles no exterior não fora do país tudo investido em dólar e eles não pode mexer naquele recurso então agora eles estão afastando agora Israel colocou Yuan né pela primeira vez aqui também o mais um destaque aqui no Twitter Coinbase lança o seu primeiro mercado de nft quem mais está lançando coleção de nft não nosso amigo Gilbert colocou aqui no Twitter né Marquei aqui um like já fez um retweet ele colocou aqui na comunidade um tuit do Ronaldinho Garrucho olha esse aqui ó né esse cara já todo mundo conhece tem mais de 20 milhões mais seguidores somente aqui no Twitter imagina no Instagram né os outros plataformas de rede social todo mundo vão ficar sabendo né sobre nfts sobre bebidos não e se esse bom para indústria de criptomoedas em geral né para quem gosto de criptomoedas vai ficar animado nesse assunto pegando somente 10% de seguidor nesse cara né o Nardinho Garrucho 10% somente aqui no Twitter mais de 2 milhões de pessoas né vou colocando chutando 10% que vão ficar curioso vão querer a investir né e se bom vai aumentar a demanda do Baby Doge eles vão descobrir outros a criptomoedas que tem potencial né Dennis Porter colocou aqui ó Morgan Stanley declarou que o Bitcoin mais não superior do que Visa e Mastercard né né acho que esse cara não fez o trabalho de casa dele né e se muda nasty criticou o tweet da nesse cara né por isso Visa e Mastercard estão explorando Ripple e XRP né segure todos eles né esse não sei como ele fala aqui ó talvez esse cara bem investido no Bitcoin né como ele fala que o Bitcoin tem velocidade de de como ahm e lâmpago né eu maior superior do que Visa Mastercard né não eles tem que gastar mais tempo né o pesquisando o que o na última vez que eu sei a o Bitcoin mais de 15 minutos galera para liquidar não para chegar o o meu para fechar o meu transação né fiquei esperando 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 mais de 15 minutos isso não funciona né imagina se você usa Bitcoin lá na fila do McDonald's não cada cliente do McDonald's 15 minutos em que esperar não não funciona o Bitcoin não é o solução galera se for forma de pagamento não é né mas o Bitcoin tem sua vantagem tem seu a lugar nesse indústria ele é considerado como ouro digital né nesse nesse tema ouro digital ouro digital né aliás e eu acreditaria não porque se você tem muito ouro não o que você levaria quando você quer mudar para um país para outro não se não consegue transportar toneladas de ouro junto com seu seu jato se o avião se o que não se o iate talvez não tem muitas pessoas aí tá fazendo combinação agora metais precioso ah no portfólio de investimento deles e ativos digitais Bitcoin está dentro nisso aí né Capitão é um xrp compartilhou aqui ó podemos esperar qualquer tipo de notícia fundamental nos próximos quatro a cinco dias claro podemos né alvo do xrp na olhando tecnicamente até 7 dólares na alvo de fuga fundamental pode alcançar 140 dólares tem muitas pessoas faz esse Twitter aqui ó nesse número é muito familiar aqui no Twitter já galera e se não é coincidência né não só um analista e não sei se esse cara é um analista já tem mais de 35 mil seguidor e não sei se esse cara tem conhecimento olhando esses movimentos né do de um a criptomoeda especificamente não por exemplo xrp ele tem versão não porque os números estão batendo nos outros analistas né será que coincidência olha esse aqui ó repul van winkle compartilhou para nós né se o do é o standard charter que tem conexão com o hipo né vamos vamos olhar ou vamos escutar o que ele falou nesse vídeo aqui ó e colocar um áudio aqui não China todo mundo tá testando na moeda digital dos bancos centrais CBDC a entrevistadora Christian Tan perguntou para nesse cara o CEO da standard charter como vocês estão se preparando como vocês estão se preparando nesse disrupção disrupção né disrupção né disrupção acho que assim ou em português né o sacudida grande sacudida da indústria do mercado financeiro aliás né como esse CBDC como vocês como esse vai fazer mudança mudança como vocês vão operar não no futuro comecei com esses tecnologia que estão surgindo não provavelmente a fundamentalmente a gente não tá envolvido não será que será que não né ok a gente não tá envolvido no cbdc da da china não a gente tá perto não para entender como não como a gente pôde aproveitar o cbdc para comércio internacional não não olhando cinco anos por a para trás né não não volta na moeda digital não 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 financiamento de comércio e remessa internacional de novo não 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 XRP da Ripple CEO da Standard Chartered esse Standard Chartered é um grande grupo de banco galera comparando no Brasil esse grupo igual Itaú isso saiu na boca do CEO galera pergunta para vocês vocês duvidam ainda do potencial do XRP olha isso aqui Working Money Channel compartilhou para nós George Soros investiu no Polisign George Soros quem esse cara tem seu perfil no Twitter tem mais de 346 mil seguidores sumindo aqui no Twitter esse cara tem raiz europeu húngaro esse cara pelo informação da Wikipedia esse cara tem mais de 25 bilhões de dólares não sei que ano não sei o que se ele tem bilhões o cara é multi bilionário muito rico ele tem poder de investir em projetos grandes projetos que tem potencial esse cara investiu no Polisign quem criou esse Polisign galera já mostrei para vocês no passado mas de novo tem muitas pessoas novos no canal eu queria remostrar para vocês Polisign aqui ó construindo o futuro dos ativos digitais o Polisign desenvolve infraestrutura de última geração segura e escalável para que as instituições financeiras aproveitem totalmente seus ativos digitais quem criou esse Polisign olha galera familiar para vocês David Swartz uma dos criadores do Ledger do XRP quem mais Arthur Brito são amigos são parceiros cofundador da Ripple Labs e co-designer do Ledger do XRP e Ripple cresceu em seus ativos até 30 bilhões de dólares em apenas 5 anos incrível galera conectando esses o que esses ricos estão fazendo se George Soros acreditou do Polisign grande chance ele já está bem bem investido na Ripple ou no próprio ativo digital XRP galera espero que vocês gostaram desse vídeo não esqueça de se inscrever no canal cripto negocio brasil liga sininho dá like compartilhe muito obrigado até o próximo vídeo galera tchau tchau